Ficou molhada a fantasia de papel Um passarinho vem cantando lá do céu No contraponto deste canto alucinado Para o povo desse reino encantado São João cruzou o deserto feito papagaio Anunciando aos quatro cantos um relicário Nas festas, fogos para raio E o carnaval começa não para mais Nas festas, fogos para raio E o carnaval começa não para mais Ficou molhada a fantasia de papel Um passarinho vem cantando lá do céu No contraponto deste canto alucinado Para o povo desse reino encantado São João cruzou o deserto feito papagaio Anunciando aos quatro cantos um relicário Nas festas, fogos para raio E o carnaval começa não para mais Nas festas, fogos para raio E o carnaval começa não para mais Caminhando na poeira da estrada Tocando a boiada que eu ia vender Ao ouvir um errante na frente Senti de repente não sei bem o que A malvada saudade chegou O meu peito esmagou e eu só pude falar Tomem conta da minha boiada Não quero mais nada Preciso voltar Eita saudade danada Tô cansado de sofrer Eita morena malvada Tô doido Tô doidinho pra te ver 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 Caminhando na poeira da estrada Tocando a boiada que eu ia vender Ao ouvir um berrante na frente Senti de repente não sei bem o que A malvada saudade chegou O meu peito esmagou E eu só pude falar Tome conta da minha boiada Não quero mais nada Preciso voltar Eta saudade danada Tô cansado de sofrer Eta morena malvada Tô doidinho pra te ver 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 Vá, vá, vá Música Escuto uma voz ingrata em cada passo que eu ando Se é que a saudade mata já está me matando Carinha que eu quero bem, que tanto me faz sofrer Desperde-se e foi embora prometendo escrever Desperde-se e foi embora prometendo escrever Eu vi um lencinho branco na janela do trem De cima de um barroco disse adeus ao meu bem Com ele também se foi pedaço de um coração Ficou a cruel saudade num aperto de mão Ficou a cruel saudade num aperto de mão Ai lulai, ai lai, 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 ai l Bonita quando alguém vai chegar Batendo meu coração O trem que esperei parou Desceu dele tanta gente O meu amor não chegou Desceu dele tanta gente O meu amor não chegou Ai, Lai, Lai Vento quando açoita a bananeira Ela geme, ela chora de dor Vento quando açoita a bananeira Ela geme, ela chora de dor O que vive abandonada, coitada Sem carinho e sem amor O que vive abandonada, coitada Sem carinho e sem amor O que vive abandonada, coitada Sem carinho e sem amor O que vive abandonada, coitada Sem carinho e sem amor Eu sou igualzinho a ela Também vivo sozinho a meditar E uma triste sexta-feira Minha linda companheira Sem querer me fez chorar E ao sentir também o vento Na distância eu juro que pensei Vivo agora solitário Carregando meu calvário Até quando eu não sei Vento quando açoita a bananeira Ela geme, ela chora de dor Vento quando açoita a bananeira Ela geme, ela chora de dor Porque vive abandonada, coitada Sem carinho e sem amor Porque vive abandonada, coitada Sem carinho e sem amor Eu sou igualzinho a ela Também vivo sozinho ao meditar Numa triste sexta-feira Minha linda companheira Sem querer me fez chorar E ao sentir também o vento Na distância eu juro que pensei Vivo agora solitário Carregando meu calvário Até quando eu não sei Vivo agora solitário Vivo agora solitário Desde segunda-feira que eu fiquei noiva do Juvena Não frequento mais a cafieira Fico a noite inteira pra nós dois noivar Desde segunda-feira que eu fiquei noiva do Juvena Não frequento mais a cafieira Fico a noite inteira pra nós dois noivar Meu nego toca tuba e é peiçudo pra danar Mas vai com o beijo e tudo que me interessa na dois casar Se tá com um beijo nele tenho até a impressão Que tô no restaurante decorando um bico de filé Desde segunda-feira que eu fiquei noiva do Juvena Não frequento mais a cafieira Fico a noite inteira pra nós dois noivar Desde segunda-feira que eu fiquei noiva do Juvena Não frequento mais a cafieira Fico a noite inteira pra nós dois noivar Meu nego toca tuba e é peiçudo pra danar Mas vai com o beijo e tudo que me interessa na dois casar Se tá com um beijo nele tenho até a impressão Que tô num restaurante decorando um bico de filé Tem segunda-feira que eu fiquei noiva do Juvena Não frequento mais a cafieira Não frequento mais a cafieira Fico a noite inteira pra nós dois noivar Tem segunda-feira que eu fiquei noiva do Juvena Não frequento mais a cafieira Fico a noite inteira pra nós dois noivar Meu nego toca tuba e é peiçudo pra danar Mas vai com o beijo e tudo que me interessa na dois casar Se tá com um beijo nele tenho até a impressão Que tô num restaurante decorando um bico de filé E tô num restaurante decorando um bico de filé E eu... Fiz uma casinha branca lá no pé Da serra pra nós dois morar Fica perto da barranca do Rio Paraná Um lugar é uma beleza Eu tenho certeza, você vai gostar Fiz uma cabela Vim do lado da janela pra nós dois mesar Fiz uma casinha branca lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca do Rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza, você vai gostar Fiz uma cabela bem do lado da janela pra nós dois rezar Quando for tempo de festa Você veste seu vestido de algodão Quebro meu chapéu na testa Para arrematar as coisas no leilão Satisfeito, vou levar você Vou levar você de braço e dado Atrás da procissão Vou com meu terno riscado Uma flor do lado e meu chapéu na mão Fiz uma casinha branca lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca do Rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza, você vai gostar Fiz uma cabela bem do lado da janela Pra nós dois rezar Quando for tempo de festa Você veste seu vestido de algodão Quebro meu chapéu na testa Para arrematar as coisas no leilão Satisfeito, vou levar você de braço e dado Atrás da procissão Vou com meu terno riscado Uma flor do lado e meu chapéu na mão O lugar é uma beleza Eu tenho certeza, você vai gostar Fiz uma cabela bem do lado da janela Pra nós dois rezar Quando for tempo de festa Você veste seu vestido de algodão Quebro meu chapéu na testa Para arrematar as coisas no leilão Satisfeito, vou levar você de braço e dado Atrás da procissão Vou com meu terno riscado Uma flor do lado e meu chapéu na mão Satisfeito, vou levar você de braço e dado Atrás da procissão Vou com meu terno riscado Uma flor do lado e meu chapéu na mão O meu São Paulo é que é Terra pra gente viver O meu São Paulo é que é Terra pra gente viver Você já viu uma cidade garoa Como é boa não? Quando puder venha ver Você já viu uma cidade garoa Como é boa não? Quando puder venha ver Deixa a mina fumegando o dia inteiro Dando serviço para quem quiser trabalhar Esse pedaço de chão brasileiro Um só momento não pode parar Seu nome escrito já no mundo inteiro Foi conquistado mais do que troféu Pois quando ouvi falar de São Paulo Aí você tem, 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 tem que tirar seu chapéu Aí você tem, 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 tem que tirar seu chapéu O meu São Paulo é que é Terra pra gente viver O meu São Paulo é que é Terra pra gente viver Você já viu uma cidade garoa Como é boa não? Quando puder venha ver Você já viu uma cidade garoa Como é boa não? Quando puder venha ver Deixa a mina fumegando o dia inteiro Dando serviço para quem quiser trabalhar Esse pedaço de chão brasileiro Um só momento não pode parar Seu nome escrito já no mundo inteiro Foi conquistado mais do que troféu Pois quando ouvi falar de São Paulo Aí você tem, 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 tem que tirar seu chapéu Aí você tem, 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 tem que tirar seu chapéu Aí você tem, 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 tem que tirar seu chapéu Aí você tem, 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 tem É... Tem que tirar seu chapéu Eu briguei com ela Jurei por Deus Nunca mais vou voltar Depois do que ela me fez Imagina o que não fará Eu briguei com ela Jurei por Deus Nunca mais voltar Depois do que ela me fez Imagina o que não fará Mas agora ela voltou E caiu nos braços meus Nunca mais brigo com ela Nunca mais Nunca mais juro por Deus Eu briguei com ela Jurei por Deus Nunca mais voltar Depois do que ela me fez Imagina o que não fará Eu briguei com ela Jurei por Deus Nunca mais voltar Depois do que ela me fez Depois do que ela me fez Depois do que ela me fez Imagina o que não fará Mas agora ela voltou E caiu nos braços meus Nunca mais brigo com ela Nunca mais juro por Deus Nunca mais se quero Nunca mais se quero Nunca mais se quero Nunca mais se quero Eu briguei com ela Jurei por Deus Nunca mais voltar Depois do que ela me fez, imagina o que não fará Eu briguei com ela, jurei por Deus nunca mais voltar Depois do que ela me fez, imagina o que não fará Mas agora ela voltou e caiu nos braços meus Nunca mais brigo com ela, nunca mais juro por Deus Nunca mais te quero, nunca mais te quero Nunca mais te quero, nunca mais te quero Nunca mais te quero, nunca mais Na banda de lá e na banda de cá e na banda dali ou na mesma banda de todas as bandas Vai ter festa na vila com um passo ritmado Sobre o céu ensolarado e chora viola, canta coração Chora viola, canta coração Esse canto sem ensai, vem das rodas coração Chora viola, canta coração Na banda de lá e na banda de lá e na banda dali ou na mesma banda de todas as bandas Vai ter festa na vila com um passo ritmado Sobre o céu ensolarado e chora viola, canta coração Chora viola, canta coração Esse canto sem ensai, vem das rodas coração Chora viola, canta coração Chora viola, canta coração Chora viola, canta coração Na banda de lá e na banda de lá e na banda de lá e na banda dali ou na mesma banda de todas as bandas Vai ter festa na vila com um passo ritmado e chora viola, canta coração Chora viola, canta coração Esse canto sem ensai, vem das rodas coração Chora viola, canta coração Na banda de lá e na banda de lá e na banda de lá e na mesma banda de lá e na mesma banda de lá e na mesma banda de todas as bandas Se engana, porque você me engana Sem nosso amor não há lei, cruel desilusão Você tem um outro amor, eu já sei Mas é preciso olhar bem, eu tenho um coração Os teus olhos negros São traidores para os meus Hoje eu dormi, se acaso ouviu uma canção ao violão É o meu adeus Se engana, porque você me engana Sem nosso amor não há lei, cruel desilusão Você tem um outro amor, eu já sei Você tem um outro amor, eu já sei Mas é preciso olhar bem, eu tenho um coração Os teus olhos negros São traidores para os meus Hoje eu dormi, se acaso ouviu uma canção ao violão É o meu adeus Se acaso ouviu uma canção ao violão É o meu adeus Meu adeus O meu adeus É o meu adeus Para o larão, para o Para o larão, para o Para o larão, para o Você me convidou pra passear Não vou, não vou, não vou, não vou Porque mamãe não quer Ela não quer e eu sei Pra onde você vai me carregar Mas eu não vou não Ai, que medo tenho de mulher Eu não sei por que aí Você afeta tanto a minha mão Está me machucando Ainda me chamando de bobão Você me convidou pra passear Não vou, não vou, não vou, não vou Porque mamãe não quer Ela não quer e eu sei Ei, pra onde você vai me carregar Mas eu não vou, não Ai, que medo tenho de mulher Eu não sei por que aí Você aperta tanto a minha mão Está me machucando E ainda me chamando de bobão Parularaão, para o 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 Não vou, não vou, não vou, não vou Porque minha mãe não quer Ela não quer e eu sei Pra onde você vai me carregar Mas eu não vou, não Aí que medo tenho de mulher Eu não sei por que aí Você aperta tanto a minha mão Está me machucando Ainda me chamando de papão Bar-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la A dor da saudade Quem é que não tem Olhando o passado Quem é que não sente Saudade de alguém A dor da saudade A dor da saudade Quem é que não tem A dor da saudade Olhando o passado Quem é que não sente Saudade de alguém Da pequena casinha Da luz do luar Do vento manhoso Soprando do mar A dor da saudade A dor da saudade Quem é que não tem A dor da saudade Olhando o passado Quem é que não sente Saudade de alguém A dor da saudade A dor da saudade Quem é que não tem A dor da saudade Olhando o passado Quem é que não sente Saudade de alguém E até das mentiras Que fazem sonhar A dor da saudade De alguém De alguém Que se foi Pra não mais voltar A dor da saudade A dor da saudade Quem é que não tem A dor da saudade Olhando o passado Quem é que não sente Saudade de alguém Vai embora Saudade da minha casinha Que eu quero bem Vai embora Saudade da minha casinha Daruda da saudade Darududududum Darudududum Amém 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 Eu entrei na maré e a maré começou a represar Eu entrei na maré e a maré começou a represar O barquinho saiu, mata peixe bravo no meio do mar O barquinho saiu, mata peixe bravo no meio do mar Eu entrei na maré e a maré começou a represar Eu entrei na maré e a maré começou a represar O barquinho saiu, mata peixe bravo no meio do mar O barquinho saiu, mata peixe bravo no meio do mar Eu tenho por devoção por todo lugar que andar De veja São Benedito, a imagem no altar Eu tenho por devoção por todo lugar que andar De veja São Benedito, a imagem no altar Nossa Senhora Aparecida é Padroeira de Guará Nossa Senhora Aparecida é Padroeira de Guará Eu tenho por devoção por todo lugar que andar De veja São Benedito, a imagem no altar Nossa Senhora Aparecida é Padroeira de Guará Nossa Senhora Aparecida é Padroeira de Guará No resplendor das trevas No resplendor das trevas, resplendece a ave Maria A lua resplende essa noite, o sol resplendece o dia A lua responde-se a noite, o sol responde-se o dia No resplendor da estrela, responde-se a ave Maria A lua responde-se a noite, o sol responde-se o dia A lua responde-se a noite, o sol responde-se o dia Adeus, adeus Que eu já vou me embora Adeus, adeus Que eu já vou me embora Meu coração fica E os meus olhos choram Meu coração fica E os meus olhos choram Adeus, adeus Que eu já vou me embora Adeus, adeus Que eu já vou me embora Meu coração fica E os meus olhos choram Meu coração fica E os meus olhos choram Eu não disse Eu não disse que hoje tinha Eu não disse que hoje tinha Eu não disse que hoje tinha Só isso que eu já vou me derrière E eu não disse elas